Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo ensinando a aplicar o botão de pressão RITAS, o nosso botãozinho de plástico que a gente usa bastante na costura criativa. Ele é um material muito útil de ter no ateliê, você ter ou o balancinho ou o alicate pra poder aplicar esse botão, porque ele facilita muito o processo, é um fechamento bem legal pras nossas peças e a gente usa bastante. Gente, no vídeo que eu falei pra vocês mandarem perguntas sobre esse botão, o que mais teve foi gente perguntando como fazer pra ele não arrebentar. E é bem simples, gente, é só colocar ele da maneira correta. Colocando com o balancinho é muito difícil dele arrebentar, assim, a não ser que a camada de tecido seja muito grossa, que aí ele pode arrebentar mesmo, porque ele não foi feito pra isso. Mas, no geral, colocando com o balancinho ele fica certinho. Com o alicate já é um pouquinho diferente, porque às vezes a gente acaba entortando o botão na hora de colocar ele no alicate e ele amassa errado o nosso botão. Então, dá uma observada quando você colocar o seu, vê se a partezinha do centro ali dele que tá amassada ficou bem retinha, porque ele precisa ficar retinho pra ele não sair do lugar. O botão de coração, que é o botão número 10, ele é menorzinho e ele não é feito pra peças que tem manta. Isso eu já vi até lá no perfil da Ritas, que é quem produz esses botões. Eles já falaram que esse botão é ideal pra ser usado só em camada de tecido sozinha. Então, se você vai fazer uma roupinha de bebê, ou é um detalhezinho que não tem a camada de manta, aí ele funciona super bem. Agora, quando a gente tem a nossa camadinha de manta ali, as duas de tecido, se a gente vai fazer uma aba ou alguma coisa assim, ele já não dá muito certo. Então, vamos lá pra aplicação do botão. Bom, pessoal, o botão Ritas, que é esse botão plástico aqui, ele é vendido em três tamanhos. Esse aqui é o número 15, esse médio é o número 12 e esse de coração é o número 10. Tem no 10 redondinho também, mas ele é bem difícil de encontrar, então eu não tenho. O 15 também não é muito fácil de encontrar, eu não vejo muito dele pra vender. E eu só tenho esse daqui, eu comprei na Mega Artesanal, então eu quase não uso ele. O que eu mais uso é o número 12, que eu acho que é o mais forte. O de coração, ele é muito bonitinho, mas quando a gente usa em peças que tem manta, por exemplo, ele arrebenta muito fácil, então ele é melhor quando você vai trabalhar só com tecido, pra fazer um vestidinho, ou uma roupinha de criança que precisa de fechamento com botão, o de coraçãozinho fica bem legal. Mas, na costura criativa, a gente usa mais esse aqui, que é o número 12. Pra aplicar o botão, tem duas formas. A gente pode usar o balancinho com a matriz dele, que é essa daqui, que é em quatro partes. Eu não sei por que que vem com duas bases, se alguém souber e quiser colocar aqui nos comentários pra mim, mas a minha matriz veio assim, ó, com duas bases e com duas partes de cima. As duas partes aqui de cima é que é uma pra cada parte do botão, porque o botão, ele é formado por um pedacinho desse aqui, que tem esse círculo maior e um que tem o círculo menorzinho. Então, cada matriz dessa daqui vai encaixar um lado do botão. E também dá pra aplicar esse botão usando o alicate. Eu aqui tenho os dois, eu demorei bastante pra comprar a matriz pro balancinho desse botão de plástico, porque eu gosto de usar o alicate, eu acho que ele é mais prático, principalmente na hora que a gente vai aplicar em peças que já estão prontas, mas o balancinho aplica ele com mais perfeição e garante que ele não vai soltar. Então, as duas ferramentas são bem legais, se você tiver só o alicate, você vai conseguir trabalhar tranquilamente com ele, e se você tiver só o balancinho, pode trabalhar só com o balancinho. Aqui, encaixei a parte da base no meu balancinho, e vou colocar essa matriz laranjadinha aqui, que é a da parte do botão que tem o círculo maior. Eu, geralmente, costumo colocar essa parte do botão nas minhas abas, pra fechar. Então, ó, a gente faz um buraquinho no nosso tecido. Aqui, eu uso furador pra isso. Uso esse furador aqui, que eu acho mais prático, mas se você tiver aquele agulhão, pode usar o agulhão também. E a gente vai encaixar o botão aonde a gente quer aplicar, dentro desse buraquinho. E esse lado aqui, da parte interna do botão, a gente vai encaixar na matriz. Se você só encaixar aqui na sua peça e só apoiar, também vai dar certo, mas dá pra encaixar na matriz direta. E aí, a gente vai pressionar. E prontinho, ó. O botão aqui dentro, ele fica amassadinho, e daí ele já prendeu o nosso botão. Agora, eu vou colocar o outro ladinho. Se eu fosse usar o balancinho, eu só trocaria aqui essa parte de cima. Desfosqueia e coloca a verdinha, que é do outro lado do botão. E daí, você vai fazer exatamente o mesmo processo. Encaixa o botão no buraquinho, o lado que tem o pino pra fora, e essa parte aqui, redondinha por dentro, encaixa na sua matriz e pressiona. E com o alicate, você faz exatamente a mesma coisa. Esse alicate, ele vem com as bases aqui embaixo, com o número do botão. Aqui, o meu tá com a do número 12, que é esse que eu tô usando. Mas, pra encaixar o 10 e o 12, você pode usar a mesma matriz. E aí, você vai colocar aqui dentro, ó, o teu botão, segurando a partezinha interna aqui, e pressionar. E ele também fica amassadinho lá, então, dá pra aplicar esse botão dessas duas maneiras. Bom, então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês. Tchau, e até a próxima! Tchau, tchau!